Por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras Foi água nascendo na ponte, espinho na flor Do seu medo escondido nasceu a coragem de se vencedor Punha o navão no peito, o escudo mais fiel De quem na terra concebeu o céu São sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar Na faíscada, punha, no raio da chuva, a luz do luar Lavou o corpo com o vinho amargo do suor E fez do próprio bem de todos os males, talvez o menor Por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras Foi água nascendo na ponte, espinho na flor Do seu medo escondido nasceu a coragem de se vencedor Punha o navão no peito, o escudo mais fiel De quem na terra concebeu o céu São sete pedreiras que ele aprendeu a quebrar Na faíscada, punha, no raio da chuva, a luz do luar Lavou o corpo com o vinho amargo do suor E fez do próprio bem de todos os males, talvez o menor Por detrás daquela serra Tem uma linda cachoeira É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô Que arrebentou sete pedreiras É de meu pai, Chancô